Olá! Meu nome é Cindy. E seja bem-vindo ao Momento Reservas Privadas. Você sabe o que é uma RPPN. Essa sigla significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma categoria de unidade de conservação de domínio privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, gravada com perpetuidade e criada por um ato voluntário de seu proprietário. A criação da unidade não afeta a titularidade do imóvel, e elas somente podem ser criadas em áreas de posse e domínio privados. Me fale nos comentários, porque essa categoria de unidade de conservação é importante para a conservação dos nossos ecossistemas. Obrigada e até o próximo vídeo!